Eu quero muito ir embora daqui. Me dá uma ajuda. Se esconde! Já chega de chorar. Você vai se esquecer logo. Não! Mas ela vai matar ele. Não, porque a gente vai impedir. Eu vivei isso por muito tempo. Ela não tá bem. Olha. Você devia me agradecer. Que bem uma alma pode fazer, hein? É só um recipiente de dor. Eu quase te invejo. Tá bom. O Caldeirão. Sem ele as almas são inúteis. Eu distraio ela. Você solta o lombo. Aí a gente quebra o Caldeirão. Certeza? Não. Mas não dá pra ficar aqui. Vai. Eu mandei. Nunca mais voltar. Isso. Olha pra mim. Eu esqueci muitas coisas. E você se recusa a ser uma delas? Não tem que ser assim. Se o Ragnarok tá vindo mesmo, você não prefere encarar ele comigo? No que o destino já fez por alguém mesmo. É o destino da sua mãe, que são jovens. É o destino que seu pai se casava no hospital de um mestil. Não vou desistir de você. Você trouxe um amigo. Loki! Loki! Saiam da minha casa! É por aqui. Me segue. Por aqui. Isso mesmo. Fujam! Por aqui. Dá pra voltar pra cozinha dela. Onde vocês estão? Você quer mesmo voltar lá? A gente tem que voltar. Eu tô ouvindo vocês. Isso e o Caldeirão, isso não adianta. Ali. Tem que destruir o Caldeirão. Você consegue chegar até lá? Pra onde foram? Você devia ter ficado escondida com as suas pinturas, sua menina. Sai do certo disso! O campeão dos Jotnar. Aqui, na minha humilde casa. Está se divertindo um pouco antes que seu pai bota as botas. Não fala do meu pai! Você tem que acertar as runas do Caldeirão. Esprende a gente. Esprende! Você vai ser um bom cavalariço pro Odin. Cala a boca! Ele vai ser um Wosken, o pai. Você vai esquecer o seu outro completamente. Cala a boca! É a sua chão! Acerto, camarada! Pra quê? Vocês vieram aqui! Traga a rancão, meu filho! Ah! Eu tenho que sair do chão. Gigantes deploráveis! Os dois! Tem uma vela ali, então eu acertar a Grima, mas já atordoada! Tô ouvindo! Me dá nojo, seu sucesso aparente, menina! Não tá falando sério! Tô ouvindo! Tô ouvindo! Tô ouvindo! Vocês não vão tocar no Caldeirão! Vem! Ficou! Por que você quer me machucar assim, menina? Eu não fiz nada! Você tem que parar de roubar a outra! Eu sou animais! E deixem em paz! O que foi que eu fiz pra vocês? Isso é tudo que eu tenho! Pega! Não! Atira a lancre que te acerta! Deve te separar a magia! Não acerta o Caldeirão! Pega! Se eu acertar as velas na hora certa, ela vai ficar adotuada! Faz ela chegar perto de uma vela! Tô adentrando! Atira! Atira nela! Não vai acertar! Não! 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 Acabou! Lada de almas! Acabou! Acabou! Lada de almas! O que vocês fizeram? Eu salvei você! Eu devia ter te jogado para os lobos! Assim que te tirei da barriga da sua mãe! Saiam! Saiam! Não! Vamos! Você acha que fez alguma coisa aqui, netinha? Você não é nada! E nenhuma pessoa vai lembrar de você! Nem mesmo Loki! E você também vai ser um capítulo esquecido na história dele! Ele vai estar ocupado demais chorando pelo pai dele! Se eu te vir de novo, vai desejar ter morrido com seus pais! Certeza de que tudo bem deixar ela aqui? E se ela sair procurando... Ela deixava comida pra mim! O que? O que? Ela falava que não gostava de mim, mas... Algumas vezes eu acordava... E via um filão de pão perto da lareira... Assado do jeito que ela sempre fazia... Ela não é um monstro, sabia? Ela só tá amargurada... Ela só tá amargurada... Vem daqui... Quer caminhar? Iba... Não tava com a amargurada... Chega pra ninguém... Por aqui...